O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, recebeu no gabinete a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Rose Bartucheski. Também participaram da reunião o deputado José Ney Ascari, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o diretor da Assembleia Legislativa, Carlos Alberto de Lima Souza, o diretor de Comunicação Social, André Freta Mai e a coordenadora da TVA, Suelen Costa. A intenção é que os intérpretes de Libras, a linguagem brasileira de sinais, passem a atuar no Parlamento já no mês que vem, traduzindo as sessões ordinárias durante as transmissões feitas pela TV do Poder Legislativo, o que acontece todas as terças e quartas-feiras à tarde e quintas pela manhã. Falta apenas definir os termos da parceria entre a Fundação e a Assembleia. Isso é uma prova de que nós podemos fazer muito, porque nós acreditamos muito na pessoa com deficiência. Para que ela possa ser inserida na sociedade com todos os direitos que ela tem, ela precisa de oportunidade. E essa, com certeza absoluta, é também uma grande oportunidade. O que nós estamos aqui tratando é sobre acessibilidade. Quando se fala em acessibilidade, não se fala apenas na melhoria de uma calçada, no acesso a um prédio público, se fala também em acessibilidade à informação, acessibilidade na comunicação. O que a Assembleia discute aqui é essa parceria com a Fundação, que esperamos se consolide, para que nós possamos também disponibilizar, através da TVA, o acesso dessas pessoas ao que acontece aqui, ao debate que é travado aqui, a aprovação das matérias, que é muito importante para Santa Catarina. O projeto de tradução das sessões nas transmissões da TVA vem sendo traçado desde o início deste ano. O plenário será adequado com uma câmera exclusiva para o trabalho dos intérpretes. É um serviço que a nossa TV Assembleia precisa prestar, estamos devendo isso, para a comunidade com deficiência de Santa Catarina. E acho que vamos melhorar muito a nossa condição humana também, a partir do momento que esse serviço é implementado e que a gente passa a incluir quase 20 mil catarinenses que não têm o dom da audição. Então, vamos lá.